Olá pessoal, boa tarde a todos, boa noite. Estamos aqui na Avenida Faria Lima, altura do 2232, do Shopping Iguatemi. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, aqui à frente do Shopping. Agora está de dia ainda, vai entardecendo, então não dá para mostrar muita iluminação, mas quando possível eu mostro aqui para vocês. Vamos adentrar lá, ver se dá para mostrar alguma coisa lá dentro. Ok pessoal, até mais!